E quando a gente olha para o Distrito Federal hoje E a gente vem acompanhando hoje a situação da dengue Essa epidemia que está devastando a nossa comunidade A gente sabe que as periferias são as que mais sofrem Com a desassistência, com a falta de agentes E é um projeto político, sim Estava conversando mais cedo com o companheiro Jorge A respeito de como a gente vem acompanhando Desde o início do segundo semestre de 2023 Esse processo Dentro da CLDF, como isso aconteceu Com a desassistência da base, da ponta Onde a gente teve um processo ali De finalização dos contratos temporários Dos agentes comunitários E a gente insistentemente Veio falando e dialogando com o governo Sobre o risco que isso seria para a população Isso foi dito abertamente que haveria prejuízo para a população Isso foi um cálculo feito Durante muito tempo a gente ficou discutindo se era uma questão financeira Se não haveria recurso na saúde para que isso fosse feito E depois a gente entendeu que era algo chamado de vontade política A dificuldade de acordos que aconteceriam dentro da CLDF Para que isso possibilitasse a chamada dos concursados Ou a recontratação dos que haviam saído Ou novos contratos O projeto de desmonte da saúde O projeto de desmonte da educação Que é um projeto na tentativa de privatização Dos serviços públicos à população É disso que nós estamos falando E é isso que nós assistimos no Distrito Federal Um desmonte na nossa frente Na nossa cara Isso deixa em evidência como nós Enquanto trabalhadores Enquanto usuários A gente precisa se organizar A gente precisa sair das paredes da universidade A gente precisa sair das paredes dos nossos espaços de trabalho Que são ali às vezes muito reduzidos E conseguir acessar a população E conseguir mobilizar a nossa base Enquanto classe trabalhadora Então quem está na universidade hoje E é da área da saúde Precisa se compreender enquanto classe trabalhadora E esse é um trabalho também Que é um trabalho sindical Olha só Primeira coisa Não falta dinheiro no DF Então isso aí Quando você me apresentou O problema Aqui é sempre Vai lá demandar transporte Não tem dinheiro Demandar saúde Não tem dinheiro Como assim não tem dinheiro? Vamos ver se tem dinheiro? Esse primeiro É o único dado Que eu achei Num relatório Do Tribunal de Contas da União Em que ele analisa a proposta orçamentária para quatro anos O PPA Que é o Plano Plurianual De 20 a 23 Deu um print só nessa tela aí Lá no meio do relatório Para mostrar Porque aí É uma projeção Do orçamento Só para dar uma visão Para vocês O que é o dinheiro do DF Além dele ter o dinheiro Que todo Estado e Município tem Que é o dinheiro da arrecadação Ele tem as transferências constitucionais Quem já viu aquele gráfico de pizza Da Auditoria Cidadã Federal Tem uma fatia lá De transferência Do tributo Que vai para a União E a União repassa para Estados e Municípios O GDF também recebe essa fatia E ele tem o fundo constitucional E esse fundo constitucional não é pouca coisa não Olha aqui Na previsão para 2023 Lá na coluna 23 O orçamento fiscal e da seguridade Que é essa arrecadação de tributos 30 bi O orçamento de investimento de estatais Mais um 1 bi e meio O fundo constitucional do DF A previsão É 18,8 bi Então Se o GDF fosse o Estado normal Como Minas Gerais São Paulo O orçamento seria 30 bi e 200 Isso aqui na previsão Como ele é o GDF Ele tem o fundo constitucional Aumenta lá quase mais 20 bi Não foi 18 18 era o projetado O real foi 23 E esse dinheiro É para assistência financeira em Serviço público de saúde, educação e segurança Então não falta dinheiro aqui Esse quadro É só para mostrar para vocês Que no relatório de execução orçamentária O que é execução orçamentária? O que foi efetivamente pago Só aparece Até o bimestre Vocês tem que olhar a coluna ali Até o bimestre O total 36 bilhões Não aparece o fundo constitucional Depois vocês vão olhar Quais as receitas? Esse gráfico aí dá As receitas Não está aí o fundo constitucional Então se vocês forem olhar E outra coisa Isso aqui eu não achei lá no site do GDF não Do governo não Achei isso aqui no site do Tribunal de Contas do GDF Por que eu fui no Tribunal de Contas? Porque eu fui auditor Eu sei que o Tribunal de Contas é que tem que ter isso Uma pessoa normal vai procurar no Tribunal de Contas? Ele vai procurar no site do GDF E depois vocês entrem para ver o que vocês vão achar lá Então eu acho que a auditoria estadam Pode dar essa contribuição Para as lutas pela saúde Luta pela educação Luta dos psicólogos Luta de todo mundo aqui É importante a gente localizar o governo ibanês Desde o início do seu primeiro mandato Em 2019 Quando de cara Já na primeira semana Ele convoca sua base aliada Na Câmara Legislativa do Distrito Federal Para ampliar Criar e ampliar O Instituto de Gestão Estratégica Que é a gestão terceirizada Dos serviços de saúde aqui do Distrito Federal Infelizmente Foi um projeto que ao longo do tempo Por dois caminhos Estrangulou a saúde pública do Distrito Federal Primeiro Com a drenagem do orçamento Que ia para a Secretaria de Saúde Hoje O orçamento do GSDF Está em torno de um bilhão Institucionalizado por lei orçamentária E na desorganização Por outro lado também Da rede assistencial Porque O GSDF tem Faz a gestão de hospitais importantes Como o Hospital de Base E o Hospital de Santa Maria E isso vem criando obstáculos Ao acesso da população A esses hospitais Porque o GSDF Ele prefere Beneficiar os contratos de serviços Que são muito caros E o que acontece É que a gente tem Uma atenção primária hoje Que é gerida pela Secretaria de Saúde Que tem uma cobertura De estratégia de saúde da família Que chega só a 60% dos territórios Então as equipes de saúde da família Não conseguem chegar Numa parte importante Das periferias do Distrito Federal O que tem pressionado As unidades básicas de saúde hoje Os servidores Com grau de absenteísmo gigante Como minha amiga falou, Tamara A epidemia de dengue Ela foi anunciada ano passado No meio do ano Em reunião No Conselho de Saúde do Distrito Federal Mas também na Câmara Legislativa Onde os agentes comunitários de saúde E os agentes de combate à endemia Disseram que uma epidemia de dengue Ia assolar o Distrito Federal Por conta dessa crise climática Que a gente vive Mas não só por isso Porque a gente teve a demissão De mil agentes comunitários de saúde De agentes de endemia Os agentes de vigilância ambiental No Distrito Federal E eles são responsáveis Por fazer o levantamento Do índice de infestação Da Aedes aegypti Aqui no Distrito Federal E a gente não tinha mão de obra Para fazer isso De 49 milhões Que tinham orçamento Para ser destinado Para ações de vigilância em saúde E vigilância ambiental Só 21 mil reais Foi executado A gente precisa denunciar isso também Que o governo não trabalhou Não fez investimento Em ações de vigilância em saúde Pelo contrário Desmontou a vigilância em saúde Assim como vem desmontando A atenção primária em saúde Aqui no Distrito Federal E isso diz muito sobre o governo Que a gente tem aqui no Distrito Federal Porque não só a saúde Que ele vem terceirizando Vem terceirizando outros setores também Privatizou a rodoviária recentemente Vem entregando o centro de Brasília Para a iniciativa privada Privatizou a SEB Que foi uma luta também Que a gente fez no Distrito Federal Para que ele não fizesse isso Infelizmente isso aconteceu Com a anuência da Câmara Legislativa Portanto o Ibanez Ele não só tem Uma retaguarda no Legislativo Mas também tem O Judiciário também a favor dele Aqui no Distrito Federal Órgãos de Controle Infelizmente Parte do movimento sindical Está cooptada E está dentro hoje do governo Discutindo projetos individuais Ao invés da gente enxergar Os projetos coletivos De políticas sociais Que aqui a gente tem No Distrito Federal É fundamental a gente fazer esses debates Compreendendo a conjuntura local E compreendendo como ela está ligada Com uma conjuntura nacional Infelizmente essa é uma realidade De todos os estados O descaso Os cortes de orçamento Os cortes das políticas públicas Para a classe trabalhadora Enfim A retirada dos nossos direitos Na verdade são essa expressão Econômica Do neoliberalismo Que nada mais é Que a política econômica Do fascismo No nosso país No mundo E a gente enxerga ela Evidentemente Aqui com tantos dados Inclusive Mas expressando para a gente Como Como que o fascismo Se apresenta De forma econômica Para a classe trabalhadora No nosso país Retirando Assim Usurpando os recursos Todo o patrimônio Do nosso povo Para garantir Os interesses De meia dúzia De parasita mesmo Que é pouco mais Que meia dúzia Nós nem estamos exagerando Quando a gente está falando De meia dúzia Então E a realidade vai se Se expressando Em todos os lugares Nós estamos Numa maior crise De dengue Lá em São Paulo Também O maior problema Que a gente nunca enfrentou Tanto como agora Resultado da mesma política O mesmo descaso Não tem novidade Todo mundo sabe Como é que funciona Essa época do ano As enchentes lá em São Paulo E tal Claro que com o agravamento Das mudanças climáticas A gente está enfrentando lá Como no país inteiro Mas Essa política de desmonte Que vem sendo implementada Pelos municípios Pelos estados Ela se apresenta Para a nossa população Da mesma forma Então tem esse caráter Econômico E por outro lado O mesmo lado Mas de outro aspecto Dessa política A gente vê A escalada Da violência De estado Contra o nosso povo Que também é uma característica Do fascismo E é importante A gente falar sobre isso E a gente Compreender O que está acontecendo Olhar Os elementos Da conjuntura Que nos levam A situação Que a gente está hoje Primeiro porque Não é uma avaliação geral Infelizmente A gente gostaria de dizer Que está todo mundo Compreendendo Que a situação É grave desse jeito Infelizmente Não é assim Nós estamos tendo Que convencer Uma parcela Do campo progressista De que o fascismo Está fortalecido Não foi derrotado De uma forma Muito importante Nas eleições Foi muito importante A gente ter derrotado O Bolsonaro Mas que o fascismo Não foi derrotado No processo eleitoral O fascismo Continua Se articulando Se organizando Tentou dar um golpe Como a gente Já tinha anunciado Muito antes No 8 de janeiro De 2023 O golpe Não vingou Mas a gente Já dizia Que esse era O objetivo Dos fascistas Tentaram Não conseguiram Mas Seguem Muito organizados E seguem Com seus tentáculos Muito fortalecidos Dentro do Estado Em todos os campos Do Estado Então A Marielos também Falou um pouco Das privatizações Já estou na metade É bem rapidinho mesmo A gente começa já Mas a gente Vai percebendo Essa escalada Do fascismo Em várias instâncias A Marielos já citou Um pouco Sobre as privatizações O Jorge também Falou um pouco Sobre os recursos Serem colocados Para a iniciativa privada Que é uma coisa Que em São Paulo Também já é assim Absoluta realidade Todo o SUS É gerido Pelas OS E assim Um negócio Que é defendido Pelo campo social-democrata Assim Desavergonhadamente Parou-se de falar Lá no Estado Sobre concurso Para a SUS Que a assistência Tem que ser direta Não se fala mais disso Parece que é uma Realidade colocada A questão das OS Lá Mas essa É uma política Para ser implementada Em todos os lugares Do nosso país Todos os estados Todas as cidades Enfim Então A gente compreender Essa escalada A organização do fascismo É fundamental Para a gente entender Qual é a nossa tarefa A unidade popular No ano passado A gente fez o nosso congresso E a gente Construiu esse congresso Durante o ano Colocando como lema Construir o partido De massa Antifascista Do Brasil E por que Que a gente Falou disso A gente viu agora No dia 25 de fevereiro O Bolsonaro Fez uma manifestação Em São Paulo Todo mundo deve ter Acompanhado aí Pela TV Pelas redes sociais E foi uma manifestação Grande Não foi uma manifestação Pequena A gente tinha Algumas centenas De milhares de pessoas Na rua Lá em São Paulo E ela tem Ela tem dois aspectos Que são muito importantes Para a gente Analisá-la Tem um aspecto Institucional Que é muito grave Então foi uma manifestação Que tinha vários Governadores Prefeitos Parlamentares Do país inteiro Então foi uma manifestação De um cara De um genocida Que cometeu graves Violações de direitos humanos Crimes de lesa humanidade Que articulou um golpe Que nós temos Provas assim Cabais Que não sei o que está faltando Para prender Bolsonaro Todas as provas E consegue fazer Uma manifestação E reunir Uma parte importante Do Estado Isso é muito grave E por outro lado Uma manifestação Que consegue ter Uma certa inserção Entre as massas Porque a gente andava No metrô em São Paulo E as pessoas estavam indo Para a manifestação de metrô Então assim Tem um ônibus pago Tem uma mobilização Tem dinheiro Tem estrutura Tem isso também Mas tem também Uma força de massas Do fascismo Que essa talvez seja A novidade Digamos Da conjuntura O fascismo hoje Tem uma inserção Entre as massas E isso Nos traz a responsabilidade De construir Uma grande força De massas antifascistas No nosso país Então todas essas iniciativas Como a campanha nacional Por direitos sociais Que Todas as necessidades De articulação Estamos preparando No dia 23 Uma manifestação De forças De uma forma ampla Que não é como Nós gostaríamos Já digo aqui Para vocês Porque nós Defendemos Nessa articulação Para concluir Que a prisão De Bolsonaro Tivesse No mote principal Que a gente Precisa dizer Que prender Bolsonaro E os militares Golpistas É prioridade A gente precisa colocar Não conseguimos vencer isso Está tudo muito difícil Mas que nós vamos Para a rua Para ocupar Esse espaço Que tem que ser ocupado Pela classe trabalhadora Se o fascismo Tem alguma força Não é a primeira vez Também na nossa história Que o fascismo Tem força de massa Só para lembrar também O integralismo Foi uma manifestação De massa Não é a primeira vez Que nós vamos enfrentar isso Então Vamos Vai dar certo Mas É muito importante Que a gente compreenda O que está acontecendo Para que a gente Possa de fato Se preparar A gente E esse encontro aqui No DF Tem essa importância Para nós Para o nosso partido Para as lutas sociais A gente se articular aqui No coração do Estado brasileiro E poder construir Essa força De forma muito unitária Também a partir daqui Então novamente Assim Para concluir Para ninguém ficar Já que eu vou falar de tarde Eu aproveito E continuo Vocês fiquem aí Que eu vou ter mais tempo Espero Mas eu quero Novamente Agradecer E saudar Esse esforço Aqui do DF De construir essa força Olhar para esse plenário Hoje Cheio Ver como o nosso partido Tem crescido E se organizado Aqui no Estado É muito importante É muito reconfortante É muito Assim Estimula muito A nossa organização Em nível nacional Então Obrigada E seguimos aí O resto do dia Organizando o partido De massa antifascista Do Brasil Obrigada Hoje a gente vive um carro Na saúde Então Não é à toa que Com a dengue Até agora São 109 vidas Perdidas Pela dengue E todo mundo sabe Que a dengue Não é Uma enfermidade nova Então já estamos aí Bastante tempo Então é perfeitamente Previsível Que Possa ter Essa situação Mas Essa é a situação Aqui no Distrito Federal Só para ter uma ideia Do tamanho No país todo Foram 491 pessoas Que morreram de dengue Ou seja Aqui o DF Morreram 22% De todas as mortes No Brasil Só que a população Do DF Proporcionalmente É de 1,3% Logo Você tem A grande maioria Das mortes Do dengue Sendo aqui No Distrito Federal E para ter uma ideia De tempo Nos últimos 17 anos Morreram 373 pessoas Então Só nesse ano Morreram Quase 30% Que morreu Em todos os anos Aqui no DF A profunda Gravidade Que o nosso Sistema de saúde Está passando Hoje 867 mil Pessoas Esperam Por consultas E exames 557 dias O que significa Que para fazer Uma consulta Ou exame Aqui no DF Precisa esperar Cerca de um ano e meio Você imagina Precisa esperar Um ano e meio Para fazer Uma consulta Ou exame Para fazer Operações A fila de espera É de cerca De 39 mil E o tempo Médio É de 498 dias O que representa Isso na prática A pessoa Está com uma doença Grave Esperar Um ano e meio Para ser atendido E depois Para fazer A operação Ou seja Um profundo Caos na saúde Que a gente vive E aí A gente tem Essa denúncia Que a gente está Nos nossos cartazes De que São 11 mil Profissionais da saúde Que falta Que falta Então 1.600 enfermeiros 4.800 médicos 5.000 técnicos De enfermagem Então É óbvio Que se você Tem UPA E não tem médico Não tem enfermeiro Como é que ela vai funcionar? Como é que ela Garantiu o atendimento? Então Hoje a gente tem Sauda Construir uma UPA Construir outra UPA Mas Não se contrata Profissionais da saúde Não tem como resolver O problema da saúde Sem ter Profissionais da saúde E por que se faz isso? É porque Óbvio que Para construir Para desviar dinheiro Construindo UPA Construindo rodovia É muito mais fácil Então Agora De profissional da saúde É mais difícil Essa É uma Uma situação Concreta Temos esse caos E ele poderia Ser resolvido Agora Falta-se Vontade política Para se resolver E os dados Aqui do orçamento Deixou claro isso Porque tem dinheiro Agora a prioridade Não é Resolver os problemas Do povo Não é garantir saúde Então Por isso que Temos Essa gravidade Então E o número Mostra A gravidade Que estamos passando Ao mesmo tempo A questão Do transporte Hoje a gente tem Uma realidade De ônibus Pelotado Insuficiente Passagem de cara Mesmo com essa realidade O governo Do GDF Entrega Para as empresas Dois bilhões É um paraíso Para as empresas Então você Receber Dois bilhões Para fazer Esse Esse serviço Tão baixa Qualidade Mostra também Onde está A prioridade Desse governo E como resolver Os problemas E aí tem um dado Que a própria Comissão De transporte Da câmara Colocou De que Vamos supor Uma passagem Que é R$ 5,50 Tem outras passagens Mas o usuário Paga E tem um valor Que é pago Pelo GDF Que é de R$ 24,10 Ou seja Que para chegar Naquele montante Lá Então Para você ver Como a passagem Está para os empresários Então Se passa Cerca de R$ 29,60 Para os empresários Circularem aqui Além das Verbas extras Que agora Foi quase R$ 200 milhões Que foi Destinado Como extra Não tem extra Para contratar médico Para contratar enfermeiro Para contratar Técnico de enfermagem Não tem Agora Para os grandes empresários Que lucram muito Tem E aí Se é para dar R$ 2 bilhões Para os empresários Porque então Não criam Empresa pública Estatizem E o governo De fato Gerenciam o transporte Porque Se é para o governo Bancar Então se banca E diminua Passagem Garanta transporte E qualidade Sem isso Então Essa é a política É uma política Para os grandes empresários E nós Precisamos Refletir Qual é o nosso papel Diante dessa realidade Não podemos Ficar inérte Com os graves Problemas Que nós vivemos Precisamos Fortalecer Essa luta Agora O que é que falta Organizar o povo Colocá-lo em movimento Para fortalecer Essa luta E mudar Nossa realidade Porque A gente sabe O que é esse papel Desse governo E ao mesmo tempo Na perspectiva Que nessa sociedade Que a gente vive Que é o capitalismo Essa é a marca dela É o lucro Em cima da vida E por isso Que vamos lutar Contra a privatização Lutar contra os carros Da saúde E junto disso Pelo poder popular E pelo socialismo Para a gente resolver Essa situação de vez Muito obrigado Que isso pode ser Que isso pode ser Que isso pode ser